Amigos contabilistas, empresários, um forte abraço a todos vocês. Sou o professor Márcio Balduque e nosso vídeo hoje continua sendo relacionado às diversas alterações que estamos tendo na área trabalhista, tributária, previdenciária para as empresas em virtude do coronavírus e em virtude desse Covid-19 que está atrapalhando a vida de muita gente. Se inscreva aí no nosso canal, Márcio Balduque no YouTube, também tem o Instagram, também tem o nosso site marciobalduque.com.br para saber os trabalhos relacionados à área de consultoria, de treinamentos, enfim. Mas vamos lá. Hoje o assunto é uma coisa que, infelizmente, eu entendo que vai acontecer muito no Brasil nas empresas. É o seguinte, sobre a medida provisória 936 de 2020, ela traz que você pode suspender o contrato de trabalho ou reduzir a carga horária e, por consequente, reduzir o salário na mesma proporção. Nós fizemos um vídeo anterior a esse que está explicando sobre tudo isso, beleza? Posso trazer para todo mundo? É, pode. E aí vem a medida provisória especificamente e faz o seguinte, ou melhor, eu pergunto para vocês, e aposentado? Eu tenho na minha empresa 10 empregados, onde 7 são jovens e tal, e eu tenho 3 lá que são mais experientes e já detêm a aposentadoria. Eles já são aposentados, mas são totalmente ativos e vão continuar trabalhando. Contribuindo com a previdência social. E esses aposentados, se eu tiver, já que a minha empresa não está tendo um quantitativo bom de faturamento, parou, eu sou obrigado a fechar a empresa, não estou tendo receita, o que eu vou fazer com esses empregados aposentados? Aí eu vou suspender o contrato, tá certo? Aí vem a medida provisória 936 em suas entrelinhas e diz, lá no artigo 6º, no parágrafo 2º, no inciso 2, na linha A, e diz o seguinte, olha, o benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social, não pode. Agora, o que que vem a ser benefício de prestação continuada? Ele remete o entendimento que é um benefício do regime geral de previdência social, ou seja, benefício previdenciário, que são prestações pagas continuamente. ou seja, lá remetido a lei 8.213 de 1991, onde lá em seu artigo 18 dessa lei, ele traz o regime geral de previdência social, compreende as seguintes prestações, aí lá tem, quanto ao segurado, aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, e aí vai, a aposentadoria está lá dentro, e não remetido àquele benefício de prestação continuada relacionado à área de assistencialismo, que eu acho que aí seria viável, aí seria algo condizente com a realidade. Ou seja, apesar de eu discordar um pouco do entendimento, essa entrelinha está muito mal redigida e muito mal formulada, e o que vai acontecer? Nós estamos tratando de uma situação atípica no Brasil e no mundo, e nós vamos ter a possibilidade aí de suspender o contrato em determinado período, de reduzir a jornada em determinado período. Está certo que é um curto período de tempo, de um, dois meses, ou três meses? Mas, meu, tem empresa que não tem condições de pagar a folha, ele não vai conseguir pagar a folha também do aposentado. Aí ele pega e fala, eu vou suspender de todo mundo, aí ele suspende da pessoa que está aposentada, que recebe a aposentadoria, e vai lá e informa, daqui a 30 dias ele paga, sei lá, 30% ou é hora de receber os 70% da Previdência, ou melhor, desculpa, do Ministério da Economia, e fala, não, você não vai receber, porque você não vai receber, porque você está lá, né, naquela situação de empregado que não vai receber, porque você recebe o benefício de prestação continuada do regime de Previdência Social. Então, primeiro eu não concordo, segundo, está muito mal redigido, então é algo que eu deixo com atenção para vocês, para se atentarem a isso, se tiverem dúvidas, fazer mais consultas, tá? Porque há possibilidade muito grande de aposentado que tiver o seu contrato suspenso ou reduzido a sua jornada, há a possibilidade de não receber o benefício emergencial, tá? Isso é uma consulta que me fizeram, estou estudando isso aí há alguns dias, peguei a opinião de outras pessoas também, eu tinha um entendimento que a aposentadoria não se enquadrava nesse caso, mas de virtude de alguns entendimentos, estou fazendo esse vídeo aí para vocês pensarem também, tá certo? Um abraço a todos vocês, se inscreva novamente aí no nosso canal, como eu disse para vocês, estou à disposição para perguntas aí no YouTube. Valeu!